A bonequinha tá fora da caixa A bonequinha não sabe brincar A bonequinha não sabe brincar Chega no bala e o golpe é ela Deixa ela subir, mas não começa a apaixonar A bonequinha não sabe brincar Chega no bala e o golpe é ela Deixa ela subir, mas não começa a apaixonar